Bom dia, família amada, na mais perfeita paz do Senhor Jesus. Eu sou Marli Regiane, trazendo mais um devocional diário intitulado Santidade. Aqui no canal, Marli Regiane, levando Deus à família. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês nesta manhã. A passagem de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 ao 5. Mas, antes vamos orar para que o Senhor venha abençoar a nossa leitura. Glória a Deus, aleluias, Senhor meu Deus, amado Pai. Estamos aqui, Senhor, iniciando mais este devocional. Peço ao Senhor, aleluias, que se faça presente, que nos dê a Tua sabedoria, nos dê o entendimento da Tua palavra, Pai. Que o Senhor vá falando em cada coração e vá abençoando, Senhor, a cada um, meu Pai, que vai realizar este devocional juntamente comigo. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então vamos à leitura. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Amém. Então vamos refletir nesta passagem. O que traz um crente ao reino de Deus, e o que o sustenta até o fim, é a graça, a graça do Senhor. Entretanto, um equívoco comum desta verdade, é que podemos fazer o que queremos, pecar como e o quanto quisermos. E a graça será sempre como uma rede de segurança, para nos pegar novamente, para nos resgatar, Aleluias, daquilo que nos afasta do Senhor, ou seja, do pecado. A graça não é uma licença para pecar, mas sim um empoderamento para viver uma vida santa. Deus é santo e ele nos chama seus filhos a viver vidas santas. Ser santo significa ser separado. Não se trata somente de renúncia ou rejeição de certos comportamentos. Trata-se de escolher Jesus acima de tudo. Escolher amá-lo, obedecê-lo, adorá-lo, e serví-lo, todos os dias de nossas vidas. E se amamos alguém, evitamos fazer qualquer coisa que possa nos afastar desta pessoa. Não é assim mesmo? Da mesma forma, aqueles que foram salvos na cruz, por amor a Cristo, se despedem da vida e dos hábitos que possuíam antes. Porque quem fomos antes não pode coabitar com o Espírito Santo que agora habita em nosso coração. Na visão de Isaías, Na passagem de hoje, quando o Senhor estava sentado em um trono elevado e exaltado, os serafins clamavam, Santo, Santo, Santo. O contexto desta passagem é de perturbação, desilusão e morte. Israel estava em uma época de crise, como nação, quando seu rei Uzias morreu. Ele estava no trono desde os 16 anos de idade e reinou durante 52 anos. Ele era o único governante que a maior parte daquele povo já havia conhecido. Sobre seu governo, Israel experimentou segurança e estabilidade. Eles prosperaram e receberam provisão. Agora, com a partida de Uzias, eles estavam vulneráveis e temerosos em relação ao futuro. No entanto, em meio àquela dor no coração, um Deus Santo aparece. Deus aparece e se revela a Isaías em uma visão poderosa. Uzias, o rei, pode estar morto, mas o rei supremo de Israel ainda estava bem ali, excelso e grandioso. O trono de Uzias poderia agora estar vazio, mas o trono do céu seguia perfeitamente ocupado. A santidade de Deus revela que Ele não abandona Seu trono. Ele é um Deus eterno que nunca abdicou Sua responsabilidade e reina através de todas as gerações. Ele está governando como um governante soberano e juiz supremo nos tribunais do céu. hoje escolhemos ser santos porque Deus se revelou através de Cristo como o Santo que é Todo-Poderoso, Onipresente e Amoroso para conosco. Escolhemos viver uma vida separada do mundo porque Deus nos separou para si e nos mostrou a boa parte que é Seu amado Filho. Hoje tenha confiança. Deus é santo e está sentado no trono que a revelação da santidade de Deus cria uma revolução em nossa vida para nos levar a viver de forma santa e perseguir sua justiça. A palavra do Senhor diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós resistir às tentações resistir aleluias às coisas do mundo às vaidades aleluias às ilusões aquilo que é o que nos afasta do Senhor aleluias vamos viver no mundo mas não pertencer ao mundo e sim pertencer a Cristo aleluias o Senhor nos ama deu a sua vida por nós para que pudéssemos ter direito a essa salvação e quando ele subiu aos céus ele deixou o Espírito Santo para habitar em nós para ser nosso consolador aleluias para nos encher para nos dar força e graça para viver neste mundo mas viver em Cristo glória a Deus então hoje despertemos para Cristo aleluias resistimos a tudo que nos afasta do Senhor vamos viver uma vida santificada no Senhor aleluias glória a Deus vamos neste instante orar para encerrar o nosso devocional Senhor meu Deus Senhor meu Pai ah Deus amado Deus querido obrigada por nos enviar seu Filho amado para morrer por nós aleluias para nos mostrar o caminho da salvação obrigada Senhor por nos formar a sua semelhança obrigada por estar no teu trono de glória mas estar presente em nossas vidas aleluias nos guardando e nos livrando do mal obrigada por enviar o Espírito Santo o Espírito Consolador aleluias para nos ajudar dia após dia ah Senhor dai-nos força dai-nos graça dai-nos sabedoria santifica-nos ó Pai para viver a tua vontade para estarmos cada dia mais próximos de ti que possamos ser luz que possamos fazer a diferença aleluias que possamos ser exemplo para aquele Senhor que ainda não te encontrou Pai aleluias abençoa abençoa a sua família cristã abençoa cada um que está realizando este devocional abençoa o dia de cada um e fica conosco é o que eu te peço em nome de Jesus amém amados eu agradeço a presença de todos aqui neste devocional que Deus abençoe seu dia seja um dia feliz um dia incrivelmente abençoado na presença do Senhor eu amo você em Cristo Jesus fique na paz do Senhor um beijo no seu coração